Bom dia, senhora presidente, bom dia, senhores vereadores, bom dia, senhoras vereadoras, bom dia à plateia que hoje está aqui nos assistindo. Gostaria de agradecer a cada um que está aqui presente, como é bom ter a casa cheia, como é bom ter os debates acirrados, como é bom ver que a gente está entrando sim na endemia, saindo de uma pandemia e aonde o povo está aqui nos acompanhando para saber sim sobre os debates e acompanhar, porque aqui, vereador, é a voz do povo, mas tem que ter respeito. E quem nos elegeu são vocês, os elegeiros nos colocaram aqui para representar vocês e temos que escutar quem está aqui nesta casa, que vem e acompanha para nós poder fazer e engrandecer este debate. E assim hoje estou aqui, vereador Bortola, que eu acredito que, vereador Bortola, quem me antecedeu talvez aqui nesta tribuna, alguns vereadores, talvez deviam prestar mais atenção quando o senhor leu a moção. E eu vou repetir aqui, vereador Bortola, acho que não ficou claro para alguns vereadores o que está sendo votado e apoiado. Regulamento porte, a posse, a compra de armas de fogo, munições e insumos, determina a quantidade dessas que podem ser adquiridas, cria regras para o transporte dessa arma até os clubes de tiro em locais de caça e também permite o porte de armas por essa categoria. E não apenas também tipifica os novos crimes. E agora é bom lembrar, aumenta as penas de posse de porte irregular das armas de fogo. Acho que aqui fica claro que é regulamentar quem está fora da lei. E acho que não tem nenhum bandido aqui na plateia e aqui na comunidade e que pratica, que são profissionais dos CACs aqui que a gente fez uma reunião em novembro do ano passado, que queira talvez cometer um latrocínio, um homicídio, enfim. São atiradores profissionais que estão se preparando e têm esse direito. E quando o vereador Lucas, com todo o respeito, vereador que o senhor sabe muito bem que eu tenho pelo senhor, vem falar em troca de armas por livros, acho que o senhor teria que fazer essa campanha lá para o PCC, lá para o Comando Vermelho, lá para a facção. Aí eu acredito. Não, não, aqui não. Aqui com esses que estão aqui não. Esses que estão aqui não têm que trocar arma por livro coisa nenhuma, porque eu tenho certeza que eles têm livro em casa. Agora, esse tipo de manifestação, vacina no braço, prato, comida, isso já, acho que já passou, já está muito batido, vereador Lucas. O PT só sabe falar isso, me desculpe, mas o PT só sabe falar isso. Vão lá, vão dentro dos presídios, falem com as facção, vão lá ver se ele troca lá por um livro, lá, a sua metralhadora, que mata inocentes, lá sim mata policiais, que muitos que estão aqui. Então a gente tem que cuidar. Quando a gente vem para um discurso, quando a gente vem debater uma moção, uma PL, tem que saber o que a moção diz. E a moção foi clara aqui, o que se disse. A regulamentação, pena para quem não cumpre, pena para quem é bandido. Mas para quem é bandido tem que ter penas mais altas, sim. Não pode andar armado. E quando se troca arma por livro, tem que fazer isso. Eu aqui convoco o PT, que não gosta de arma e tudo mais, que não gosta de se defender, que vai com o livro, quando ele é assaltado, quando o cara vai roubar o bandido, o marginal vai roubar o carro dele, ele apresenta o livro, que faça essa intervenção nos presídios, nos comandos vermelhos, no PCC, nas facções, e vamos ver quantos livros o PT vai conseguir trocar pelas armas. Porque eu não acredito que os bandidos, os que matam inocentes queiram trocar. Talvez ele vai assaltar com o livro lá, talvez, a pessoa. Mas, enfim, esse discursinho acho que já está na hora de acabar. E aqui vocês têm todo o meu apoio. Eu participei em novembro do ano passado. Sei muito bem que vocês são profissionais. Gostaria de muito, acho que futuramente, com certeza, estarei junto com vocês, porque é um esporte que ainda quero praticar. E tenho certeza que esta moção vai ser aprovada aqui nesta Câmara. E que nós possamos, sim, ter mais pessoas armadas com responsabilidade e pessoas do bem, que vamos diminuir a criminalidade nesse país, onde só bandido pode andar armado. Muito obrigado e tem todo o meu apoio. Vereadores, calco.